Está se arrumando, a gente vai conferir num clássico que zera tudo, bola em jogo pra você ligado na Globo com a saída do Palmeiras E aí o Leandro já tenta a primeira jogada ofensiva com o Valdívia, tá reparando aí como a cada passo dos jogadores sobe um pouco d'água Então ele tá dizendo claramente, eu escorreguei, não tentei cavar a pênalti nem nada, eu escorreguei Pedir o cartão Faz a cobrança do escanteio, Jorge Wagner e o toque de cabeça pro gol Adriano do São Paulo Sem escorregar, firme, numa cobrança de Jorge Wagner, ele subiu, testou pro fundo Subiu entre dois, entre o Diego e entre o Henrique Foi lá em cima, Adriano 1,89m de altura Forte a beça, fez de cabeça Mas ganha uma chuteira engraxada do Carlos Alberto Adriano, camisa 10 O São Paulo abre o placar em Ribeirão, o quinto gol do Adriano no campeonato O sétimo gol do Adriano na temporada Atrás do Barueri do Noroeste, olha, vai ter muita briga ainda Pra que sejam definidas essas vagas Olha o Palmeiras, chega com o Wendel Sobrou pro Kleber, limpo Pro pé direito, grande jogada, grande chute, grande gol 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 Cleber Do Palmeiras E a torcida do Palmeiras vibra porque foi um golaço Olha o corte que ele dá E o chute preciso, Rogério chega, tenta dar um tapa na bola Não consegue desviar e ela vai pro fundo do gol Um drible seco em cima do Juninho Um toque de pé direito Kleber, camisa 30 A torcida do Palmeiras comemora, ele vibra muito Tudo igual em Ribeirão Preto Segundo gol do Kleber no campeonato Um para o Palmeiras, um para o São Paulo Que golaço Golaço, jogador que bate com as duas pernas Você viu que ele traz pra perna esquerda Espera o bote do zagueiro E aí quando clareia O Rogério tem a visão encoberta pelo Zé Luiz Se não me engano, mas que... O Jorge Wagner e o Vichalisson É, e isso tira mesmo A opção ofensiva do adversário Agora o Leandro faz o cruzamento Ela passou, ficou viva dentro da área Caiu o Valdívia e o Juiz marca o pênalti Penalidade máxima ao arco-árbitro Flávio Guerra em cima do Valdívia Os jogadores do São Paulo reclamam Lançamento pra área do Leandro Fala aí, Arnaldo O Valdívia dá um toque muito rapidamente E o Júnior dá um carrinho E carrinho dentro da área Daí estar dentro da área como o Júnior deita É pênalti certo, olha só No pé dele, pênalti claro, por quê? Porque o jogador do Palmeiras já tinha tocado a bola E ele deita e dá o carrinho, pênalti bem marcado O negócio é o seguinte, né? Essas jogadas acontecem toda hora O Valdívia deixa a perna O Valdívia quase bate ele na perna do Júnior Quase O Júnior deu um carrinho E aí vai acontecer o quê? O que o Júnior vai marcar? Existe um detalhe que os treinadores falam pra todo jogador Não pode deitar na área Deu carrinho na área É muito arriscado É muita imprudência Foi o que aconteceu O Valdívia é rápido Chega sempre na frente Toca a bola E o jogador que dá o carrinho vai tocar nele Com certeza Penalidade máxima para a equipe do Palmeiras Pênalti de Júnior em cima de Valdívia Foi marcado pelo árbitro Flávio Guerra Denílson ajeitou Os jogadores do Palmeiras estão reclamando Será que alguém foi lá fazer buraco Cartão amarelo pro Rogério Rogério toma cartão amarelo Foi lá agitar Mexendo a bola Ih, Zé Luiz tá bravo com o Denílson Vai tomar cartão amarelo Também mais conhece Agora O jogo tá tão sossegado Agora imagine, né Nessa hora do jogo 33 minutos Pênalti pra equipe do Palmeiras Denílson tá ali com a bola O Denílson empurrou o Zé Luiz Porque o Zé Luiz também Foi mexer ali na bola O pessoal do São Paulo Pelo que eu tô entendendo Tá tentando Mexer ali na marca do pênalti Denílson e Zé Luiz se desentenderam Mas agora acho que não sobrou cartão pra ninguém não O Denílson já tinha ajeitado a bola O Rogério foi tirar ela do lugar Por isso tomou cartão amarelo Aí o Rogério tá lá Conversou com o Valdívia Conversou com Com o Diego O André já tá rindo Quem vai cobrar o pênalti? Cobra você não, não Cobro eu Eles tão ajeitando o Flávio Agora o cartão amarelo Pro Richarlison Tudo isso é catimba Porque todo jogador sabe Que o pênalti tem que ser marcado Tem que ser colocado Na marca do pênalti Se a marca do pênalti tiver um buraco Tem que ser no buraco Não pode ser nem atrás Nem na frente Nem do lado E aqui No mês passado O Corinthians jogou A marca Estava ao lado da anterior Não sei se a imagem agora mostra Se isso foi corrigido Então se alguém fizer buraco de propósito Isso também pode punir Foi o que aconteceu É pênalti para a equipe Na marca tá normal É pênalti para a equipe do Palmeiras É o Denilson mesmo que vai cobrar o pênalti Um pouquinho mais pra frente Contra o ex-clube ele disse que comemoraria Um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra trás Denilson na cobrança Rogério no gol Denilson na cobrança Um a um no placar Rogério se mexe lá em cima da linha Partiu Denilson pra esquerdo Gol Denilson Do Palmeiras Tocou bem Tocou pro canto esquerdo Rogério caiu pro direito Bola pro fundo do gol Denilson no Palmeiras Está na frente Denilson vibra o camisa 19 Palmeiras 2 São Paulo 1 Na hora em que dava O Mouricite tinha dito que o Palmeiras O São Paulo se encaixou Como o Mauro contou A torcida do Palmeiras comemora Trinta e dois minutos Essa é Olha a chance do time do Palmeiras Ele vai dar Penalte Penalidade máxima Penalidade máxima contra a equipe do São Paulo Kleber foi derrubado pelo Juninho Foi isso que viu o Flávio Guerra Foi isso que marcou o Flávio Guerra Bateu rápido a pauta do time do Palmeiras Então Arnaldo Diga pra nós Se o Kleber estava em posição legal E se foi pênalti O Kleber está com o pé na frente No momento da cobrança Se você vai ver de novo pela Cana lateral O Kleber está impedido E depois recebe o pênalti Mas antes Houve a regularidade Porque ele estava impedido Arnaldo César Coelho Acho que está estudo Impedimento Arnaldo Dá uma olhada aqui Aqui embaixo Se esse jogador de São Paulo Aqui na lateral esquerda O Jorge Wagner se ele não dá condição Se você quer cravar no momento do passe Lá o pé está na frente O Jorge Wagner está saindo em movimento Ela parada É lance pra tirar tema Mas o pé dele está na frente O Jorge Wagner está saindo Antes da cobrança Tem que parar no momento da cobrança Agora Essa é a dúvida O Valdívia está impedido Mas está fora do lance Não está participando É saber se esse pé do Jorge Wagner Está na frente do pé lá do O pé esquerdo do Jorge Wagner E o pé esquerdo do Kleber Exatamente Na hora da cobrança Ali É, mas Aí está É aqui embaixo É aqui embaixo É o Jorge Wagner Aqui não Lá dentro ele está mais à frente Do que os zagueiros do São Paulo Vai o Valdívia Para a cobrança do pênalti Partiu o Valdívia Bateu Pro gol Valdívia Do Palmeiras A cobrança de Valdívia E o gol da equipe do Palmeiras No canto direito No canto direito agora Rogério Caio Para o esquerdo Palmeiras 3 a 1 Com dois gols de pênalti O Juninho foi expulso Entendeu Flávio Guerra Que o Juninho Trocou o pênalti Pelo gol Que o jogador do Palmeiras O Kleber Faria o gol E o time do Palmeiras Faz 3 a 1 E agora entrou o Maquilê Só agora entrou o Maquilê E você chamava a atenção Que um clássico Pode ser decidido nos detalhes Os detalhes estão fazendo a diferença A favor do Palmeiras Helder Granja Faz só a cobertura O Richarlison Olha o Diego Entrou na área É pênalti É penalidade máxima Marcou o Flávio Guerra Sem hesitar O Richarlison nem olhou para o juiz Eu vou chamar você Não pode falar se foi pênalti Por dever de ofício Pênalti claro Se ficou faltando um cartão Pode ser até que ele se lembre a dar Mas olha Já tem amarelo o Richarlison 3 pênaltis 3 pênaltis num jogo desse Tem que ter personalidade Falta por trás dessa forma É pênalti e cartão Ele foi econômico O Richarlison tem que apelar De agradecer No mínimo um cartão amarelo Que ele já tinha Aí pecou Agora marcou os pênaltis E foram E foram Uma jogada bonita Um toque de bola Normal E aí essa imagem aí É definitiva E olha o que o Wanderlei Luxemburgo do Vibra Com a marcação do pênalti Porque é aquele pênalti Que decide a parada E o Palmeiras faz rodízio Nas cobranças Bateu o Denilson Depois bateu o Valdinho E agora vai o Diego Souza Pra cobrança E pode virar goleada Do Palmeiras Pra cima do São Paulo Depois de 11 anos Sem ganhar em campeonato paulista Quebra com goleada Partiu Diego Souza Pé direito na bola Com paradinha Com o Diego Souza Do Palmeiras Do Palmeiras Pra lavar a alma Do torcedor palmeirense A deixar bravo O torcedor do São Paulo Parou Tocou Nos três pênaltis O Rogério Não conseguiu acertar o canto Foram bem cobrados Diego Souza Camisa sete Quatro a um É gozado né Você olha o jogo Fala assim Quatro a um Como assim? Não é jogo pra goleada Agora três pênaltis O quarto gol do Diego E o Palmeiras Aplica uma goleada Sonora em cima do São Paulo Exatamente Cleber O Palmeiras fez uma boa partida O jogo foi muito equilibrado Até o momento Porque passa a figurar Na segunda posição Do campeonato paulista O São Paulo Sofre a terceira derrota No campeonato paulista Agora o Corinthians É o time que menos perdeu Duas derrotas E o São Paulo Sofre a terceira O juiz apita o fim do jogo Goleada da equipe Do Palmeiras Boa imagem aí Do Adriano com o Léo Lima Eles que se Desentenderam agora há pouco Palmeiras quatro São Paulo um